E aí galerinha do YouTube! Tô aqui pra contar pra vocês de uma surpresa que a Legal FM preparou em parceria com Batuta Mercado e a Star Festa. Mas antes de contar qual é a surpresa, eu vou deixar aqui algumas orientações pra vocês. Então, você vai se inscrever em nosso canal aqui no YouTube no modo público. E se você não sabe como fazer isso, não se preocupe, nós deixaremos aqui na descrição do vídeo um link com as instruções, né? Pra você saber como fazer aí pra deixar sua inscrição pública. Ao se inscrever no canal, vocês vão ativar o sininho das notificações pra receber o post notification. Você vai receber ali uma postagem te notificando que nós estamos iniciando uma transmissão ao vivo ou que nós postamos um vídeo novo pra você não perder nada. Deixar o seu like é muito importante pra gente porque ao deixar o seu like, o YouTube entende que você quer continuar assistindo os nossos vídeos, nossas transmissões e aí ele vai estar sempre te notificando ali de nossos novos vídeos e transmissões também. Combinado? Ó, dadas essas instruções, vamos revelar então a surpresa. Vai valer pra quem comentar aqui embaixo quais são os parceiros da Legal FM nessa promoção uma cesta. Mas gente, não é uma cestinha, não é qualquer cesta. É uma mega cesta, muito recheada. Tá uma delícia. A gente vai estar mostrando aí a cesta pra vocês nos stories do Instagram. A gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo o link do nosso Instagram e de nossa página no Facebook pra vocês seguirem a gente. E nós estaremos mostrando por nossas redes sociais essa cesta maravilhosa que a Star Festa preparou pra vocês. E ainda, não acabou não, hein? O Batuta Mercado vai premiar vocês com 3 quilos. Eu não tô nem acreditando, eu quero pra mim. 3 quilos de Nutella. É um palde de Nutella. Já pensou que delícia, gente? Essas premiações são pra vocês, nossos inscritos aqui do YouTube. Mas tem que seguir aí as orientações direitinho conforme foi passado aí o passo a passo pra vocês. Então, só vai valer a participação de quem for inscrito aqui no canal deixar o like nesse vídeo aqui e deixar nos comentários quais são os parceiros da Legal FM nessa premiação. A promoção vai até quarta-feira que vem e você vai participar aí até na quarta-feira que a gente vai fazer um sorteio aqui ao vivo pra vocês no YouTube, tá bom? E acompanha a gente nas redes sociais. Siga-nos, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Acompanha a gente aqui no YouTube. Segue aí as transmissões do Jornal das Onze batendo bola legal como vocês já estão acompanhando. Valeu, gente! Boa sorte! Legal FM, a mais ouvida do rádio e da internet também no YouTube. Legal FM